GALERA E TOME MAIS UM NÃO TIPO Tem uma musa bem aqui Mas não é aquela, nem essa que eu quero mostrar pra vocês É aquele cara ali, o não típico ali, galera Mais um pra coleção, de 115 a 185 O bicho é bonito Tome, dois, quatro, três, nas costelas do bicho Marro E as musas? Não é 45,70 nela, mas tem que ser depois Ali vai atrapalhar a nossa situação Eu tava caçando os paisão, por isso que o cenário tá com a curação baixa aí Mas é bonito quando a gente encontra esses não típicos Vamos pegar o bicho aqui Muito da hora Olha ele Olha ele Eu peguei um calda branca, não Tipo um redfeater E aqui tá mais um Não Não, peguei em lojas né Esse aqui é um redfeater É isso 71 quilos 60 metros ali 131 pontos E aqui E aqui galo Vamos lá Vamos mostrar aí o bicho aí pra vocês Opa Aqui Olha que galhada diferente que ele tem É É um não típico Bem bacana Galera Aqui dá de ver quase cruzar as pontas Aí Pau no gato Isso aí Boa sorte pra vocês É mais um não típico aí Que localizamos aqui em redfeater É muito da hora Boa sorte pra vocês galera Fui Tchau